E bom, a gente sabe que basicamente os novos personagens de Hunter x Hunter estão temporariamente inúteis, sim, isso vem do fato que a gente não consegue formar medalhas, ainda por tempo indeterminado, e a gente não consegue pegar as passivas, que pra você que não sabe, a passiva é tipo, literalmente a coisa mais OP aqui do Anime Champions. Posso provar, tá? Posso provar. Você tá achando que eu não posso provar? Posso provar. Inclusive, você vê aqui, ó, tá aqui a chão da massa, né? Você pode ver ali, SS, coisa linda, 2 Black Hole, 87 milhões de dano ali, coisa linda. Inclusive, eu posso fazer um bem bolado com aquele bicho ali, mano. Enfim, isso é história pra outro dia. Mas, basicamente, o que que acontece, tá? A gente não pode fazer nada, né, com as questões de, por exemplo, de passiva, porque a gente não tem medalha. Tipo, se eu vim aqui agora, ai meu Deus do céu, vou farmar, não tem como sim, faz uma raidzinha. Rapaziada, não tem, tá? Aqui, ó, tá indo, tipo, eles tão mexendo ali pra colocar. Como você consegue pegar as passivas, então? Bom, você tem duas opções. Ou você é rico, filho do Elon Musk, aí, onde seu pai te dá vários dinheiros pra você comprar Robux e tu compra vários, vários diamantes e daí você compra esse prêmio medal, que daí dá pra você poder roletar. Ou você fica, tipo, por muito tempo, e, tipo, quando eu digo muito tempo, é muito tempo mesmo, você fica aqui em Hunter x Hunter. E o que é legal é que agora, tipo, de vez em quando, tipo, de tempo em tempo, acho que a cada 10 minutos, se você derrotar, tipo, o boss, você ganha, tipo, uma quantidade de medalhas. Tipo, não é muito, mas tu ganha uma quantidade ali. É, eu derrotei, tipo, faz um tempinho e aí eu não ganhei. Então, mano, já sabei que o negócio tá cringe demais, mano, tá difícil. Então, provavelmente faz mais que 10 minutos, tá? É, enfim. Então, esse aqui é o método menos eficaz que poderia fazer. O melhor seria mesmo pegando o prêmio medal, mas aí, tipo, você tem que gastar dinheiro. Ou seja, não tem, não tem. Mas, a gente sabe que logo, logo, esses personagens vão, vai ter, vai ter, vai ter a raid. Vai ter, você vai poder vir aqui, ó, Daily Quest, pá, você starta aqui e faz. Mas, né, enquanto a gente, tipo, enquanto a gente não faz isso, enquanto a gente não pode, vamos fazer o seguinte. A gente pode deixar o nosso Kery Jones, né, o nosso Amigones perfeito. Exatamente. Igual a gente deixou o nosso Takeshi, só que a gente pode deixar com o Gon e ver se vai mudar o dano dele. Opa, não é esse aqui, não. Ó, o meu Gon atualmente tá, é, level 110, tá? E, olha, nossa, nossa, que, que, que horror que ele tá, hein, mano? Meu Deus, eu tenho alguns, né, é, eu tenho alguns, ó. Feio um SS de primeiro. Oh, coisa maravilhosa. Enfim, vocês viram que ele tá dando 14 milhões de dano, né, então, vamos roletar aqui um pouco. Tipo, não sei se é maravilhoso, né, porque, tipo, seria melhor eu ficar roletando mais vezes aqui, né, tipo, até, sei lá, conseguir uns 2SS, uns 3SS, pera, uns 2 ou 3, 4, pera, uns 2, 3 ou 4, 3SS. Pronto, consegui falar. Cara, é muito S na minha vida, né? Enfim, na verdade, se eu conseguir todos aqui, são 12S. Gostaria de todos, né? Enfim, o nosso objetivo é deixar SSS, então 3S, pelo menos no damage, no speed ali. Eu não sei se eu vou deixar perfeito, perfeito, assim, 100%, né, porque a gente já sabe que foi uma tarefa meio difícil. Mas, né, cara, eu tô achando que eu vou fazer o seguinte, deixa eu equipar meu time de sorte, pra ver se aumenta. Isso aí, isso aí, isso aí é superstição, tá? Isso aí é superstição. Vamos, tá travado aqui, então continuando o reroll. Cara, tá difícil isso aqui, hein? Tá difícil, ô, Gon, vamos colaborar aí. Eu acho que isso daqui, tipo, de dar a questão da sorte, não muda em nada, tá, rapaziada? Isso aí é só a mesma coisa, tipo, da minha cabeça, de eu achar que tá mudando em algo. Mas não muda, tá? Tipo, isso aqui não vai te dar mais sorte aqui, tipo, Tanto que eu peguei o S, o 3S de primeira, né, tipo, enfim. Eu poderia segurar com S? Poderia, mas, mano, eu não quero. Eu queria, pelo menos, aqui colocar mais uns 2, 3SS, tipo, em crítico e em damage, não sei, em speed. Não sei, mano, não sei. Queria que viesse mais 2 aí, dos 3SS, é, 100% aqui, que eu ficaria muito feliz. Mas a sorte hoje não tá querendo me ajudar, não. Eu tô, na verdade, acho que eu tô zicado, mano. Olha, 98. É, essa nova update, ela tava me dando muita zica, cara. Ela me deu muita sorte no começo. Opa! Coisa boa. Ela me deu muita sorte no começo, mas agora tá só me dando é bucha. Ó, e a gente tava com 14 milhões. Isso daqui vai deixar, tipo, dando... Eu acho que eu não tenho mais muito, é... Toque de talento, né? Cara, eu vou gastar vários de 4 aqui. Opa, pera, isso aí ficou meio mal, hein? Não sei se você leva aí, hein? Tá, daqui a pouco acaba. Pelo menos agora tá farmando... Tipo, dá pra farmar mais, é... É, toque de talento. Então, tipo, isso aí tá de buenas. Nossa, nem pra vir um 3SS. 3S. Vamos lá. Cara... Hum, 97, mano. Pô, que ladainso aí, hein? Nossa, 99%. Cara... 44.4. 49.4. 04. Isso aí é... Meu Deus do céu. Será que muda muito? Olha... Que eu tô com preguiça de roletar mais. 40... Tá. Se eu tenho 1 bilhão... Vezes... 49,4%... Dá 494 milhões. É, daria no caso 6 milhões a mais, né, mano? É, se for um número muito alto assim, né, mano? É, faz diferença. Vai pra fita. Pô, vocês viram que eu tentei, mano. Eu tentei. Até tinha pensado em ficar com aquele 2S ali. Tipo, tava 99, mano. Tava bom. Tipo, eu acho que eu ainda tenho bastante tokens, né? Porque, tipo, eu tinha farmado da outra vez. Nossa, veio outro... Não, mas 90... Se eu não fiquei com 99, eu não vou ficar com esse, né? Acho que se vier um outro 99, se pá, eu fico, mano. Se pá, eu fico. Tipo, eu farmei muito token talent, né? Naquela ocasião. E... E acabou, tipo, eu ganhei mais alguns, né? Tipo, vieram alguns codiguin, né? E aí eu usei esses codiguin e acabei pegando mais alguns. Mas, assim, tipo, melhoraram a questão do farm dele, né? Tipo, agora tá dando um pouco mais. Você consegue 12 de token por spirit, né? Pelos gatinhos que você pega. Então, tipo, tá bem melhor. Inclusive, eu vi até algumas pessoas falando que, tipo, eu farmo devagar. Que, ah, eu... Tipo, em uma hora eu peguei o triplo do que você pegou em duas. Tipo, rapaziada. Cada um no seu tempo, tá ligado? Quando eu tô farmando o token talent, tipo, eu não tô literalmente focado ali, olhando. Tipo, eu, às vezes, tô, tipo, assistindo uma outra coisa. Fazendo uma outra coisa em paralelo. Então, opa. Agora veio. Agora veio. Cara, provavelmente... Se vir em 9.9, eu aceito. Aceitei! Mano, quer ver? Nossa, ainda pior que eu ainda tenho 254, cara. 254? Peraí, deixa eu ver uma coisa. 254? São quantos virou? 31? Não, não vou, Rareta, não. Vou deixar ali. Fica de boa. Outro dia eu farmo mais. E, ó, ele já subiu pra 17 milhões de damage. Isso que ele não tá com nenhum item que dá, tipo, aumenta o dano dele. Ó, deixa eu pegar, tipo, um item meia bomba aqui. Vamos pegar esse aqui, meia bomba mesmo. E pra quanto de dano ele foi? 22 milhões. Tipo, hoje em dia, deixa eu ver dos meus personagens. Pô, ele é, tipo, o quarto, o quinto com mais dano. E, é, só que, tipo assim, ele é o único, tipo, dos levels 110, ele dá bem, mano, tipo, uma passivinha faz total diferença. Tipo, eu até poderia roletar uma passivinha, mas eu gastei os meus Prime Medal. E eu não, mano, Premium Medal, eu não vou gastar. Não vou gastar, eu me recuso, cara. Eu me recuso. Tem alguma medalhazinha aqui? Deixa eu ver. Pô, eu tenho 10 medalhas. Pô, 10 medalhas dá pra rodar uma coisa aqui. Cara, uma coisa. Eu tenho um sonho. Vamos lá, eu tenho um sonho. Nossa, pensou... Pô, aí vem o Rich, mano. Tipo, a mais memola que poderia ver. Ô, pensou pra trava naquele Celestial? Nunca mais, mano. Eu, sei lá, eu fico triste, velho. Eu juro que eu fico triste. Pô, João, mas você ficaria triste? Ficaria, mano. Porque a única chance que eu teria de ganhar a Mega Sena, ganhar alguma coisa que me desse muito dinheiro, eu perdi ali fazendo o negócio. Cara, eu iria ficar muito triste. Será que eu consigo uma medalhazinha aqui derrotando a Pitou? Não, eu não vou conseguir. Pô, tava na esperança ali de derrotar e conseguir mais uma medalhazinha. Pelo menos, tipo, mais umas... Pelo menos mais um giro. Mas é pior que eu acho que se eu derrotar, eu não vou nem farmar o suficiente. É, mano. Ó, pelo menos, ó, tipo, sem item, sem item, né? Só do fato de ter colocado ele, tipo, zika ali, mano, já subiu 3 milhões de danos. Tipo, isso faz completa diferença. Tipo, ó, por exemplo, tem personagem que nem o meu caso aqui é o Ichigo. Cara, eu vou roletar ele, mano. Pô, vale mais a pena eu roletar ele. Eu vou fazer isso, porque daí... Mano, ó, olha pra vocês terem uma noção, tá? Olha pra vocês terem uma noção. Tipo, vocês acham que às vezes isso não faz muita diferença? O Ichigo tá com 94%... Deixa eu ver quanto é que tá o Tomioka. Pô. O Tomioka também... Mano, eu vou fazer do Tomioka. Nossa, pior que ele tá com... Eu tinha que fazer... Hum, dúvida cruel. Pior que aqui se eu... Cara, tá, eu vou roletar o Tomioka, tá? Ó, o Tomioka, ele tá dando 71 milhões de danos, tá? Vamos travar aqui. E a gente vai destravar o resto. Só o Kit Damage tá SS. Vamos roletar. Só o Kit Damage tá SS. Tá com 3S, né? Aqui, eu vou roletar até eu pegar um... Um 3S. E vambora. Nossa, 98. Não, eu não vou... Se vim 99, eu pego. 99, eu pego. 96, eu não vou aceitar, não. Tava 94 aqui, 90... Não, se vim... Hum, 90... Não, eu falei. 99, eu pego. 99, eu pego. Menos que isso eu... Menos que isso eu não pego, não. 98, eu não pego. Eu não peguei 98, eu não vou pegar... Não vou pegar, não. É... Tipo, eu tô gastando pouco token porque eu só tô com uma travada. Tipo, só com... Só com um talento travado. Então, não... Nossa, veio 2,99. Numa lambada só, mano. Agora aqui... Aqui vai ser pro... Tá, ele tava com quantos milhões? Mano, ele foi pra 72 milhões, cara. Absurdo isso. Absurdo. Mano, quanto que tava? Eu esqueci, eu tenho TDAH. Né, eu tive a impressão que ele tinha mudado, mas... Ele tá... Ele tinha... Ele tava com 71, ele foi pra 72. Tipo... Não mudou muita coisa. Mas, pô, isso, um milhão de dano, realmente faz a diferença. É que, tipo assim, o que acontece? Ele tá com Giant. Giant ainda nem é uma das coisas que, tipo, uau. Mas, pô, mano, ele tava com... Basicamente, pelo que eu tô vendo, né? Porque, tipo... É... Eu tava dando uma olhada aqui no vídeo, né? Eu vou colocar aqui até de novo, né, mano? Por via das dúvidas. Mas, ó, quando eu peguei ele, ele já tava... Ele tava com 94. Tipo, mano, é uma porcentagem mínima. Mas, tipo, conforme o level do personagem for aumentando... Ó, ele tava com 94. 0,2%, tá? Isso aqui, mano, deu 1 milhão. Tipo, 2%. 2% deu 1 milhão. Tipo, isso que eu tô... Pra vocês entenderem. Agora, tipo assim... Quando, por exemplo, esse personagem aqui... Vamos supor que chega na casa lá, tipo... É... Vou dar um exemplo. Chega na casa lá dos 1 bilhão de dano. Que isso pode acontecer. Aí, vamos supor que, tipo, tem esse 2% aí. Mano, isso aí é 20 milhões de dano a mais, tá ligado? Obviamente que eu tô, tipo, falando num valor bem, 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 bem maior. Mas, enfim, de qualquer forma, mano. Tô muito feliz de ter conseguido isso aqui. Eu também... Pô, mano, deixa eu ver aqui. Quanto que eu... Quanto isso ainda eu tenho? Ô, ainda... Mano, eu ainda... Nossa, eu não... Eu não gastei quase nada. Ô, eu ainda posso brincar muito aqui. Tipo, e melhorar muito ainda os personagens que eu tenho. Ó, esse daqui vai ser o próximo, ó. Pera aí, deixa eu ver você. Não. O... O Gojo ali tá precisando. O Gojo ali tá precisando. Cara, meus personagens, tipo, tem uns aqui que tá só o crime, mano. Só a bagaceira. Tipo, não dá pra deixar todos imperfeitos, né? Tipo, não dá pra deixar todos imperfeitos. Tipo, aqui, mano. Aqui, esse aqui, ó. Vale a pena você soltar. E você ficar roletando até... Pegar o SS. Pronto, eu mexi um pouquinho aqui no Gojo. Acho que o Gojo deu uma boa aumentada. Não lembro quanto que ele tava. Enfim, rapaziada. Chega de roletar. Gastei todos os meus toques talent aqui. Foi, arrasta pra cima. Enfim, rapaziada. É isso. Mano, doideira demais. Doideira demais, 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 mano. Obviamente, mano. Cada dia que passa, eu tô tentando melhorar o meu time. Logo, logo, eu quero fazer algumas coisas, né? Tipo, deixa eu ver quanto de DPS ele tá dando. Obviamente que, tipo, eu não tô com nenhum autoclique, né? Eu tô só clicando aqui. Mas, olha, ele tá dando 3 bilhões. 4 bilhões. Deu 4 bilhões ponto 16 ali. Deixa eu ver qual que é o top aqui. É o... Cara, tem um sonho. Ô, eu consegui bater 4 bilhões ali, mano. Se eu colocar o... Se eu colocar, tipo... Ó. Ó. Pô, se eu colocar, eu consigo aparecer aqui no top, hein? Mas não, tipo, é melhor eu evoluir meus outros personagens. Porque tem personagem meu que não tá nem coisa aqui. Daí eu chego, daí eu uso a poção. E daí eu faço tudo. Bagulho louco. Enfim, falta só 2 personagens pra eu colocar no level máximo. Eu quero aproveitar o... O dobro de... De... De luck. Enfim, rapaziada. Coloco o personagem de vocês com o talento da hora.